Sejam bem-vindos, Núcleo Duro, Zona Norte, o Hip Hop Vive Deixa-me de ser o que eu quero ser, viver com o que tiver de ser Sucesso quiser, ter abre os olhos se o quiseres ver O querer sem saber é como comer sopa com garfos Não procuro fora porque é em casa que eu tenho os meus pratos Me gabiçam em fracasso, não andam no mesmo barco Porque acredito, acorda a parte, sempre do lado mais fraco Deixa-me de ser o que me chamam, se o que me chamam é digno Ser sublinhado e partilhado pelos que aprendem com o que digo Eu não rio só para os meus, não teria a ser injusto Para com aqueles do meu juízo, fazem deles o seu impulso Joga as mãos ao meu pulso, sinta as batidas do rap Eu sou do tempo em que uma caneta rebobinava uma cassete Não é defeito, é feitiço, o que eu tenho feito é doentio Eu amo o rap como ninguém, não sei se alguém já o sentiu E se eu não sou como te contaram, pede contas a quem te mentiu Porque eu já não conto com aqueles, man, de quem distancio Deixa-me de ser, man, deixa, e andar tranquilo Fazer música sem que procurem ser mensagens no meu estilo Prometer, não prometo, man, se não vou para cumpri-lo E se perder, eu respeito por ti e nunca mais vais senti-lo Este é o meu deal, ser curto, man, como é se inventil Deixa-me de ser como um puro DJ, amo ao vinil E continuar a ser aquele que nasceu, man, é amacil E viria-se a juntar com a nascida a Vitov de Abril E por isso deixa-me ser Deixa-me ser o que eu quero ser Deixa-me ser Deixa-me sentir amor e afastar o ódio Sorrir, chorar, espalhar a fé no território Deixa-me ser real, ser igual a mim próprio Cair e levantar até chegar ao ódio Deixa-me ser livre como um pássaro a voar Como a lua, como o mar e o céu azul, céu azul Deixa-me ser amigo, abrir os braços e abraçar-te Viver para recordar, respirar e ver a luz Deixa-me ser pai, dar amor à minha filha Ver uma menina linda, chamando-me pai Deixa-me fazer o que eu quiser fazer da vida Ser um rapper, ser poeta, profeta ou samurai Deixa-me ser aquela voz que vai cantar para não chorar Aquela voz que te alimenta mais que o banco alimentar Deixa-me ser veloz porque o tempo está a passar Eu sou da geração 90, aguenta, deixa-me falar Deixa-me ser artista, quero respirar a arte A minha raça é líricista, eu vivo num mundo à parte Um ativista de corpo e alma no combate Cresci bairrista no bairro mais bonito do Algarve Deixa-me ser autor da minha história Eu vou escrevê-la Deixa-me ser o condutor da trajetória O produtor, sedutor, pintor da minha tela Deixa-me ser a cor que vai colorir a glória Deixa-me ser Deixa-me ser o que eu quero ser Deixa-me ser Deixa-me ser Deixa-me ser o que eu quero ser Deixa-me ser Deixa-me ser Deixa-me ser Deixa-me ser Deixa-me ser Tchau, tchau. Tchau, tchau.